Amazônia 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 É o caboclo sonhando, que estou arremando o seu tritipenar. Nesse poema de fogas, que soa nas folhas da linda floresta do meu rio-mar. É o caboclo sonhando, que estou arremando o seu tritipenar. É o caboclo sonhando, que estou arremando o seu tritipenar. É o caboclo sonhando, que estou arremando o seu tritipenar. É o caboclo sonhando, que estou arremando o seu tritipenar.